Oi, amores! Gente, continuando nessa aqui de mostrar produtos antigos que são usados até hoje, eu vou mostrar agora pra vocês um outro produto, né? Uma marca que é muito conhecida, muito usada até hoje e que eu super recomendo, gosto muito. É Alma de Flores, gente. Tem várias fragrâncias, nós já usamos todas, né? E essa daqui é a essência de jasmin, muito boa, adoro. Também muito boa pro dia a dia, né, gente? Boa e barata, né? E muito cheirosinha mesmo. Super recomendo, tá, gente? Então, ó, produtos bons, baratos, antigos, né? Isso de tantos anos até hoje, gente, é porque é bom, né? A marca tá de parabéns. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.